Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Que a gente faz amor, que a gente faz amor Oh, 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 oh Oh, trechão! Oh, 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 oh Só faz rios e não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre... Boa, gente! E se a gente não veja uma hora te adormecer Pra encontrar, pra encontrar você Mas quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou Um dia passa e eu louco pra ter Aquele sonho de amor Pra ele te abraçar, pra ele te abraçar Sua boca na minha dança, o seu amor Pra ele te abraçar, pra ele te abraçar Pode ser melhor Uh, oh, 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 oh Pra ele te abraçar, pra ele te abraçar Sua boca na minha dança, o seu amor Que a gente faz amor, que a gente faz amor Uh, oh, oh, oh Já faz dias e não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre... Nos meus sonhos e se apresente Não vejo a hora Agora mais chico, eu quero ver mais um bom É mais um dedo Pra você Pra encontrar, pra encontrar você O seu amor Que a gente faz amor Que a gente faz amor Uh, oh, oh, oh Faz amor Faz amor Uh, oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh Na rede te abraçar, na rede abraçar Sua boca na minha dança, o seu amor Oh, 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 oh! Oh, oh! Vamos! Nós vamos! 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 Oh, 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 oh! Quinta fé — de suas mãos!